A enorme seca que o Brasil enfrenta no UFC, né, não tem um campeão linear há mais de dois anos, tem uma campeã, na verdade uma campeã que vale por duas, né, Amanda Nunes ostenta dois cinturões, jogou uma carga enorme, uma expectativa tremenda em cima de bons valores, como Johnny Walker, por exemplo. Mas a gente também sabe que quanto maior a expectativa, maior a frustração. E o que eu mais escutei nas últimas semanas, na rua, na academia, entre os amigos, foi a pergunta, e o Johnny Walker, hein? E essa pergunta muitas vezes já vinha acompanhada pela resposta. Pô, Renato, mas também brincou demais, né? O próprio Dana White, presidente do UFC, corrobora com essa tese, abre aspas. Não é que ele tenha ido mal, mas você não pode se mover daquela forma tendo em frente um Corey Anderson irritado como ele estava. Não se brinca nesse esporte, muito menos no UFC. Mas francamente, reassistindo a luta, eu vou ser teimoso, bater o pé e manter a versão que eu deixei aqui no canal pós-luta. Não achei que dentro do octógono ele fez qualquer coisa exagerada, se abriu demais a riscos desnecessários, brincou. Pelo contrário, ele estava ali bem pilhado, elétrico e atento. Meu ponto de vista é que o Johnny Walker fez o jogo de sempre, só que o seu jogo de sempre tem alguns buracos e que agora, pegando um nível de competição maior, como o Corey Anderson, esses caras terão capacidade técnica para explorar exatamente esses buracos. Para mim, não procede a comparação com o Michel Pereira. Um deu mortal para frente, para trás, beija-flor, duplo twist e carpado, e o outro foi simplesmente apanhado durante uma transição. Nesse caso, eu acho que tem muita gente misturando, confundindo o jeitão extra-octógono, né? O estilo extravagante, excêntrico, das caretas, da dança da minhoca, da dancinha do stripper com o que é feito dentro do octógono. A natureza do cara dentro do octógono é agressiva, ofensiva e, portanto, muito arriscada. Ele joga com a guarda baixa, tenta trair o adversário para a armadilha para tentar capitalizar, contra-golpear em eventuais buracos que o próprio adversário deixa. Ou o próprio Anderson Silva não virou o número 1 peso por peso, o maior peso médio da história do MMA, usando método parecido. Ele fez carreira com esse modus operandi. Na minha opinião, o melhor striker da categoria até 77kg hoje é um cara que não luta de guarda alta. Ele luta com a mão na linha da cintura e, claro, eu tô falando sobre o karateka Stephen Wonderboy Thompson. O que o Johnny Walker precisa fazer, ainda mais considerando que ele tá contido na categoria até 93kg, né? Em que todo mundo tem punch, é melhorar exatamente esse método, se ele gosta de lutar dessa forma. Mas o próprio Johnny Walker, em entrevista a TMZ, não concorda com essa minha leitura, abre aspas. Foi só um pequeno erro. Eu segurei, esperei e pensei muito. Não vai acontecer de novo. Não foi uma derrota. Foi uma lição aprendida. Claro que o Johnny pode estar 100% correto, mas talvez o problema dessa conclusão é que ele tá assumindo todo o erro para o seu lado. E não, de repente, entendendo que pode ter sido o mérito de um lutador superior, que foi melhor naquela noite. E que entre o Misha Circo 9, seu último adversário, para o Corey Anderson, há uma distância técnica. E talvez ele, que tem apenas 27 anos, ainda não esteja 100% pronto para pegar um top 7, top 6, top 5 do Ultimate. Se o Johnny tivesse partido para cima, feito um boi bravo, como ele disse que deveria ter feito, ele poderia ter nocauteado. O final da luta poderia ser diferente? É claro que poderia, mas ele também poderia ficar muito vulnerável para a entrada de quedas de um wrestler desse nível. Ele poderia passar o primeiro, segundo, terceiro round inteiro por baixo, apanhando do Corey Anderson. A gente simplesmente não tem como saber. Então, usando como base aquela velha frase, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, que é amplamente atribuída ao treinador de basquete Phil Jackson, eu não acho que o que faltou ao Johnny Walker foi necessariamente atrevimento e agressividade. Porque quanto maior o nível dos adversários, mais resilientes eles vão ser, mais inteligentes, vão estudar muito melhor o jogo do Johnny Walker e dificilmente vão cair na primeira joelhada voadora. E eu acho que é com essa realidade que ele se deparou no UFC 244. E que o caminho dele talvez seja evoluir no que ele já está fazendo, né? Melhorar a movimentação, ficar mais rápido, acertar os timings de entrada e saída dos golpes, o sistema defensivo de evasão, de defesa de quedas e por aí vai. Nem toda derrota é sinal de que está tudo errado e nada que foi feito até aqui presta. Repito, o Johnny Walker tem apenas 27 anos e 15 meses como contratado do Ultimate. Se tem uma coisa que ele precisa agora, é de tempo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês concordam, discordam? O que vocês acham sobre a sequência do Johnny Walker? O que ele deve fazer para se capitalizar a ponto de disputar esse tão sonhado cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.